Meu nome é Herobrine, prazer em te conhecer E agora com essas rimas sobre mim cê vai aprender Eu sou o rei da maldade, igual a mim não tem Eu vou de norte até o sul, sem deixar soprar ninguém O meu flow é tão pesado que o notch não aguentou Ele matou, criou um jogo e nele minha alma selou Eu sou foda ou sinistrão, estive em dreio até o chão Com muito medo do que ele conhece como abelhação Nas mais profundas cavernas você pode me encontrar Pois lá eu curto descansar e minha fúria extravasar Os Ender Dragon são meus pets, pois são fáceis de lidar Se tu achou difícil matar, nem tente me encarar Se quiser ficar de pé perante mim é melhor praticar Já que meus olhos são a luz, tu nem sequer pode olhar E as técnicas são tão fodas quanto a do Ion Time Minato Se tu não tomar cuidado eu vou te ver lá no meu prato A minha pele é diamante e meu coração é lava Nem mesmo o Budokan com a sua espada me tocava Eu sou imortal, indestrutível, mais louco de Chuck Norris Ser ante mim era tão fraco, me vi, chama-novo Covis Se eu decidi bater de frente com você é melhor se tá preparado Caso contrário eu te deixo no chão sangrando quebrado Quando a noite cair na escuridão você fica Meus dois olhos são a luz que você irá achar Infelizmente vou ter a volta Depois que eu te pegar pra te salvar Nem mesmo ouro de outra volta A real é que sou uma falha na Matrix Que ninguém pode matar e se tentar sua mente Vou penetrar esse sou eu Sempre Herobrine Da força física indestrutível Até inteligência destruindo você Até acabar com toda a sua existência Eu sou o rei da maldade Igual a mim não tem Eu vou de norte até o sul Sem deixar soprar ninguém O meu flow é tão pesado que o notch não aguentou Me matou, criou um jogo e nele minha alma selou Eu sou foda ou sinistrão Steve tremei até o chão Com muito medo do que ele conhece como abelhação Nas mais profundas cavernas você pode me encontrar Pois lá eu curto descansar e minha fúria extravasar Os Ender Dragon são meus pets pois são fáceis de lidar Se tu achou difícil matar nem tente me encarar Se quiser ficar de pé perante mim é melhor praticar Já que meus olhos são a luz que tu nem sequer pode olhar Minhas técnicas são tão fodas quanto a doião tá eliminado Se tu não tomar cuidado eu vou te ver lá no meu prato A minha pele é diamante e o meu coração é lava Nem mesmo o Budokan com a sua espada me tocado Eu sou imortal, indestrutível, mais louco e te ignores Perante mim era tão fraco, me vi chamo Vukovic